Nossa tropa tá na pista lucrando pesado igual Pablo Escobar Protegido sendo filho de algum choroque e olha que nem subir a mar Filha da puta assassino de farda se tenta subir nós vamos te enguiçar Atividade dobrada no morro no horário da creche que eles querem brotar Pra aquele esforço que cola do meu lado cheio de lero lero, zero relevância Só para conosco e depois da nossa utilidade reconheceu nossa importância Salve, salve rapaziada, do anime se pega o botão do bagulho, mandando aqui pra tropa Mike vs 90, grande final, edição 178 e segue o bairro Mate esse cara no cheap Mate esse cara no cheap Mate esse cara no cheap Não é trap, é trap, foi eu que inventei Mas eu vou rimando, mano, agora esse que é o dele Vou rimando, demonstrando toda essa minha essência Me marcou no story, agora vai engolir a prepotência Por que cê me marcou, falou, pra eu me preparar Estou preparado para te bater E você tá preparado pra apanhar Ei, para de olhar pra lá, pra lá Eu vou rimanar até de manhã Você é Zaroio, mano Deve errar até se tivesse um xaringan Ei, ei Na moral, isso que é improvisado 90, Zaroio, se tu tivesse um xaringan Você ia conseguir sentar dois lados E aí, mano Que que foi isso, mano? Bata ele Bata ele Bata ele Bata ele Bata ele É o problema Entra a tranquilidade Mano, você sabe que 90 chega pra acabar com você 90 vai te fazendo aquela rima É o vejo, mano, é o olho que tudo vê Pra acabar contigo, mano Você sabe que 90 tá fazendo esse flow, pá E do mesmo jeito, sabe que 90 tá no cop, é sempre gol No meu história eu falei que eu tava torcendo pra você Do fundo do poço Eu tava torcendo tanto por você Que na batalha eu choro, eu torço o pescoço E apareceu, mano, o que eu faço? Fala que de vez com mais do mesmo jeito Onde eu tiro o chapéu Você tira o chapéu Só que seu cabelo bate o vento, não mexe nada, mano Você encheu de gelo Tá ligado, mano, você sabe que é esse dente Faça esse bagulho, mano O 90 tava fazendo o flow, que é diferente Você até queria ter flow Só que não dá, infelizmente Porque você e o talento é separado Igual seu dente A gente não quer acreditar, eu fico de graça 90 na última Ganhou o rapaz Então de boa, mano Olha quem tá me zoando aqui na minha frente Saiba que você se estima igual Android Mano, você fica olhando para frente Eu não sei se você é assim ou se você é mongoloide Não dá pra entender, moleque Olha só nas preces Faz som de bandido Bigote de bandido Você quer ser bandido Mas bandido nem parece E é por isso o mano quer me ganhar Vê se esquece Moleque, eu acho que você é escroto É bandido Só se o copia o flow dos outros Então chamou até de um cacaste do flow Eu acho que pra rima comigo Você demorou Tenta copiar pra ver se você consegue uma coisa E no final você sabe que vai morrer Moleque, esse trono aqui Você não vai herdar Eu sou o hôpide maldito Pronto para sugar energia Positiva ou negativa Insistiva Fazendo a batalha que é criativa Pra você ver como você é um cara vacilão Tentei dar ideia Mas te ganha mais te ganha até na gastação Gasta ele 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 Gira 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 É mais ou menos isso aí, tá ligado, ó Porque o 90 acertou aquela última rima lá, tá ligado Ele ganhou aquela volta lá Que foi a última volta Se eu não me engano O 90 ganhou a última volta Mas a última do Mike não foi boa Mas até essa última volta O Mike tava melhor, tá ligado Então, tipo assim, não dá pra ganhar por uma volta Talvez se ele tivesse ganhado a outra volta Que eu não sei exatamente Não peguei a visão, mas se ele ganhou a outra volta E ficasse empate 2x2 Aí valia o 90 levar, porque ele tava atacando O Mike respondendo Critério de filha da puta Critério de desempate, tá ligado O 90 levaria Mas eu acho que o Mike se levou sim Tá ligado Mas é isso aí, pra mim o Mike se levou sim Tá ligado Por pouco mais levou Batalha da hora, de fala Rapazinha, veja a batalha, veja o que vocês acharam Todo mundo misturado, foi Deus mais criança O momento do bagulho é o top pra nós gravar aquele react E a norma é troca Tchau